olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo olha só gente as plantas aqui ó com as haste floral que eu vou tá tirando amanhã e tá replantando ali pra vocês verem né como é que eu planto aqui a haste floralzinha essa que eu cortei pela metade ó vocês estão vendo aqui que tá aqui não é muda tá dando mais uma hastezinha floral né e eu tô vendo aqui ó que eu creio que seja muda eu tenho outra aqui também ó se não for haste floral né se for muda beleza é que a gente também pode cortar assim ela dá mudas aqui e outra coisa ficou de me mostrar pra vocês não sendo eu coloquei o vidrinho porque às vezes eu vou coisa eu vou fazendo vou jogando aqui como essas folhinhas jogada aqui ó suja a minha mãe vai vai para deixar sujo né eu sou muito bagunceiro aí eu não sei eu vou tentar procurar o frasquinho que foi esse remédio aqui que acabou manchando minhas plantas né é muita gente assim nos comentários jose fala o nome que é pra gente não poder usar né mas foi foi o caltrine né mas assim gente qualquer remédio que você usar para fungo para que for fungicida que for inseticida se bater o sol né durante a noite não secar vocês olham de manhã porque se tiver ainda molhadinho sol bater aí vai acontecer isso essas manchinhas tá vendo então vocês podem ver eu apliquei bastante tanto por cima como por baixo da folha e olha só como manchou bastante eu fiquei bem triste né porque manchou todas as minhas aqui ó gente ó todas acho que tinha para o inó ficou tipo um umas manchas de café né aí eu fiquei bem assim assustada eita será que vai a planta vai ficar assim mais ainda bem que as folhas de cima vai nascendo né essas manchadas fica embaixo e olha só essa mauna é só que é uma mauna brasileira né a gente ela tá pequenininha lá gente você estava perguntando e olha só gente o tamanho dessa planta vale muito a pena até você comprar ela pequena né porque olha só o tamanho quem quiser comprar grande a gente tem uma que tá média dessa aqui né então nossas plantas assim ó como você sabe que a gente cuida com muito carinho a gente cuida né o substrato a gente sempre tá olhando a adubação sempre tá aí adubando então para chegar uma planta dessa um porte desse tamanho aqui ó como como consigo nem levantar e é porque meu substrato viu gente ele é ele é maneirinho né mas é a planta em si que se torna muito pesada né então enorme enorme né não dá nem pra ver uma planta de um pote de um pote 15 né para ela gente ó é enorme mesmo então vocês que gostam aqui né das dicas aqui da jose então para uma planta dessa chegar um pote desse dessa outra que gente ou minha mão pertinho grande demais então sempre tá aí com substrato bem bem é nosso substrato bem drenável né que é o que a gente usa com bastante carvão perlita né que a gente vende lá na nossa loja muita gente usa e adora e umas eu tô aqui aplicando bastante perlita como minha minha suculenta fica aqui no tempo então é vocês podem tá crescendo nesse nosso substrato né que você compra aqui da jose é acrescenta perlita gente vale muito a pena as plantas aí no tempo maravilhosa e essas plantas que eu tô demorando mais para regar né então como o tempo tá mais úmido aqui em gravatar não tá tão quente então a gente rega passa a 89 dias sem regar tá eu só tô regando uma vez na semana passou oito nove dias sem aí tá regando né e elas estão aqui ó linda demais essa daqui ela tá só não tá mais essa aqui a babadinhos a gente não tem mudas ainda pra venda mais vai sair nessa planta é maravilhosa quase que essa haste floral saiu no centro ó quase mas saiu ali do lado eu vou tá tirando essas haste floral pra não tá tirando a força da planta aquela outra ali verde olha a haste floral gente e o tamanho dessa folha eita que os cachorro tá ali ó brabo que é o povo tão chegando do juazeiro né de viagem para quem gosta hoje essa daqui ela não tá tão bonitona por conta que ela tá com três haste floral então se você for deixar nas haste floral vai puxando a força que a planta necessita né mesmo você adubando né olha só com três haste floral então ela vai ficar aí fraquinha né e eu vou tá aí cortando e ela queimou também com remédio lembram do nome do remédio né caltrine tá eu já tinha usado outros não tinha causado essa queimadura assim ó tá vendo aí ó veio aqui nessa vem na branquinha vê que tragédia então esse remédio eu não uso mais aqui né vou tá usando meus outros uma pena que eu fiz o teste assim em todas né da da minha coleção que era para mim ter cruz que é bom você quando comprar um remédio que você não conhece né eu sempre passa aqui bem direitinho mas o que você não conhece você faz o teste só em uma ou duas aí eu acabei aplicando em tudo eu vi até um vídeo né mostrando para vocês e tá aqui todos com haste floral né e é recapitulando novamente sempre um substrato bem drenável tá gente é segundo passo você replantou sua planta no substrato bem drenado coloca aí os mocote que aquelas bolinha né farinha de osso também pode misturar né no substrato e em cima colocar as bolinhas de osmocote essas minhas aqui como não tem mais o osmocote a gente vendeu tudo aí a gente vai ter que comprar para estar fazendo novamente eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer adubação novamente aqui nessas minhas suculentas que tem um jeito dessa semana por conta das haste floral a gente então é regar aí pelo menos principalmente gigante a cada oito dias vai depender também aí do lugar onde vocês colocar ela né aqui a minha leva o sol é a só a parte da manhã se for se ela levasse aqui o sol o dia inteiro né eu ia regar no mínimo até cinco dias seis dias porque quanto mais sol mais o substrato seca rápido né e uma coisa bem incrível aquela ali ó como ela tá virando para cá gente ó tá tão grande tão cheia minha colher de cobre é de cobre mesmo que ela tá arriando então tem que dar um jeito novamente ali nela né ó não tô vendo mais problema nenhum que tinha muita formiga no tempo nela mas agora agora usando o remédio que a gente usa um set com né que é maravilhoso já ensinei para vocês para conchonilha que tá aí é com problema de conchonilha conchonilha aquela de algodãozinho conchonilha de carapaça né na suculenta conchonilha de raiz usa é um inseto com que a gente vende lá que é um inseticida que a gente vende lá na nossa loja tá os pacotinho tá gente então vocês puderem passar lá ou também fazer um pedido ó ele é maravilhoso se você tiver com a praga aí muito grande né vocês podem ver que nenhuma nenhuma suculenta da gente sofre com conchonilha gente não sofre de jeito nenhum né mesmo se eu arrancar ela essa daqui ó é uma que tá enraizando tá vendo eu gosto de fazer e realmente mostrar para vocês né então nenhuma planta da gente aí sofre com conchonilha por conta que a gente coloca esse inseticida zinha é tanto para prevenir como tá quando que assim sempre eu tô observando então o segredo é você tá sempre observando aí a plantinha de vez porque aparece você ver alguma formiga você vai atrás porque alguma conchonilha então ó todas aqui ó maravilhosa nenhum problema de conchonilha graças a deus né porque a gente tá sempre é observando e combatendo tá gente então quem for aí de fora quiser comprar esse remédio também com a gente a gente também vende tá já aproveita foi o pedido das plantinhas e já pede uma adubação que é o osmocote já pede é esse inseticida né que ele também é maravilhoso para você matar conchonilha agora tem que se for assim de carapaça tem que pronto eu aplico hoje com 15 dias aplico novamente com mais 15 dias aplico novamente porque se não tiver mais nada mas vai prevenir de voltar essas conchonilha tá gente então em rosa do deserto em todas as plantas a gente usa esse inseticida tá então é isso aí espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo deus abençoe grandemente cada um de vocês aqui tá minhas plantinhas aquela bancada que a gente a gente organizou e eu tô bem feliz aqui camisa plantinha que deu um pum né principalmente nas na latinha né eu tô querendo muito a gente plantar mais planta na latinha né porque ó fica um charme essa aqui foi onde dona cida é dona acilda né de recife e tá aqui linda olha minhas decoras gente eu tô apaixonada porque ela tava é fungando muito né na verdade eu comprei ela tava bem funguenta né e acabou que o que olha como ela tô ficando linda dessas duas aqui ó eu achava ela um pouco complicada mas o que é que ela não gosta tanto a decora né é comum como a decora variegata que essa daqui ó o que é que ela não gosta a gente ela não gosta de água na folhinha então se você tem essas duas plantas decora variegata deixa eu pegar aqui para vocês ver tanto a decora variegata como a decora comum né ela não gosta de água na folhinha porque acaba fungando gente essa essa manchinha aqui também foi o remédio que eu usei porque eu tava usando para o fungo que ela tava com fungozinho então eu usei também nela acabou que ó não tem mais ó conchonilha fungo nada como vocês estão vendo tá tá vendo tudo limpinho só essas manchinhas aqui que aconteceu com o próprio remédio né mas acabou com fungo tá ótimo beleza então tô bem feliz com essas duas plantas então o segredo dela é o que a gente não rega nas folhas ela odeia né então se tiver no tempo tira né eu coloco ela ali atrás ó bem lá atrás porque é protegida pelas telhas ali aí quando chove não molha elas ó abaixo dessa dessa partezinha que dessas telhas então tô bem feliz aqui com as minhas plantinhas tá gente então a minha ceniza se vocês quiserem gente essa planta que essa ceniza a gente tem ela menor e ela é maravilhosa gente ela não funga ela não dá nenhum problema e olha só o tamanho já cuia grande já ó então ceniza maravilhosa tá então quem quiser só perguntar lá pelo nosso zap né que é o 81 98996 1405 eu deixo aqui na descrição do vídeo tá gente e uma coisa aqui ó que eu tô observando que não tá batendo tanto sol no meu sedum obeso olha gente como ele tá ficando estioladinho pronto estiolado é isso aqui gente ó ele tá afinando ó tá vendo então eu vou tirar ele daqui vou puxar ele mais pra aqui pra frente porque olha só as minhas letizia como tá levando só e ficando bem coloridinha coisa mais linda de mamãe eu quero fazer uma bacia bem cheia dela tá então eu tava mais cheia aí eu acabei o que tirando pra vender né que vocês pediram então eu vou deixar ela ficar mais cheia pra fazer uma jardineira só dela porque é maravilhosa mais essa planta também né muito linda a giletizia então é isso aí beijos fica aí com as dicas da jose deixa aqui no comentário né e muito obrigado pelo caro de cada um de vocês gente e eu quero dar um recadinho que eu vou postar um vídeo hoje lá no meu culinária em família é um vídeo é um é um canal que eu eu fiz só para fazer comidas né aí eu não posto constante por conta que eu não tenho tempo né e também eu vou tá postando só é comidas fitness agora tá gente então comidas leves mais fitness né um então vocês vão lá siga aí o canal né é culinária em família vou tá deixando aqui na descrição no comentário aqui não tem onde vocês comentam eu vou tá deixando aqui o link é só você clicar lá no link já vai direto lá pro culinária em família então quero ter uma constância lá pra passar porque assim eu tô gostando é de fazer umas comidinhas né e fazer um lanchinho como a gente tem gente aí que não pode comer coisa de óleo pode fazer no forno pode fazer na ifry então é como eu não tenho ifry queria muito ter uma coisa para facilitar mas deus vai abençoando né tudo no tempo de deus não não dá gente então é isso aí deus abençoe muito obrigado vão lá se inscrever lá no culinária em família e vocês vão gostar lá das receitinhas tá beijos beijos gente até o próximo vídeo tchau